Going back in time, it's a flashback. Uma boa noite a todos. O pessoal tá super preocupado. É o seguinte, ó. Quando você clicar, deu um problema na plataforma no YouTube e quando você clica em qualquer link, em qualquer canal, tá dando esse erro aqui. Chama-se Erro 500. Esse Erro 500 é um problema lá da plataforma do YouTube, entendeu? Então, fiquem tranquilos, tá? Todos os canais estão com problemas. Todos os canais caíram de um modo geral. Isso é um Erro 500, que é um problema lá na plataforma. Como disse o grande Gilson, é o terror dos TIs. Quando acontece isso na plataforma, todo mundo corre pra tentar resolver, tá bom?